Ah, existem algumas notícias que a gente traz aqui no Balanço Geral pra você, diariamente, que mexem realmente com a gente, né? Por exemplo, notícias que poderiam ser evitadas, casos que poderiam ser evitados. Cadê aquele? Nós temos um vídeo forte, uma moça de 18 anos que perdeu a vida num acidente lá no Alvorada. Uma jovem, identificada como Vanessa Freitas Garcia, gente. Gente, você tá vendo aqui, 18 anos. Ela tava numa moto com garupa, sem capacete, tanto ela quanto garupa. De repente, as imagens mostram ali que ela se desequilibra da moto e ela tá devagar. Ela não tá correndo, ela se desequilibra e cai. Ela cai justamente no momento em que uma moto vinha na mão contrária e vinha numa velocidade relativamente alta. Então, pelo menos, como ela tava muito devagar, a gente não sabe mensurar a velocidade que tava a pessoa que vinha na mão contrária. Mas vinha rápido. Ó lá. Exato momento em que ela vai cair, e aí o acidente acontece. Ela morreu durante esse grave acidente, ontem à noite, lá no Alvorada, na zona centro-oeste aqui de Manaus. Esse acidente foi registrado por câmeras de segurança, são essas imagens que você tá acompanhando, e é possível ver que ela pilotava uma motocicleta, se desequilibra, cai, um veículo vem na contramão e atinge a cabeça dela. Ela tá com um homem na garupa, e assim, e por um livramento de Deus, aí cada um acredita numa coisa, ele não foi atingido. Ele se levanta, você vai ver que ele se levanta aí, ele tá um pouco desnoteado, pode ser uma série de coisas. Mas o fato é que mais uma jovem de 18 anos perde a vida. E eu tenho a informação de que a família esteve no local. Ela, o corpo ainda estava lá, e aí quando tem aquela parte ali de reconhecer, de bater o olho, que a mãe dela, desesperada, gritou. Sabe? Falei pra você não sair de casa, falei pra você não sair sem capacete. Vamos entender essa história na tela do Balanço Geral. Esse grave acidente de trânsito aconteceu por volta de 10 horas da noite desta quinta-feira. Mais precisamente, aqui neste ponto, na Avenida Desembargador João Machado, localizada no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A vítima, identificada como Vanessa Freitas Garcia, tinha apenas 19 anos. Era ela quem estava conduzindo uma motocicleta acompanhada de um garupa. Câmara de Segurança, de estabelecimentos comerciais aqui na região, flagraram toda a ação e mostraram ali, através das imagens, o exato momento do acidente. Pelas imagens, é possível ver que Vanessa estava descendo aqui pela Avenida Desembargador João Machado. Quando chegou, precisamente neste ponto, tentou fazer o retorno. No momento em que ela estava fazendo a conversão, se desequilibrou e caiu. Um outro motociclista, que estava trafegando no sentido contrário. Estava descendo a rua em alta velocidade e não teve tempo de frear e atropelou as duas vítimas. Vanessa foi a que foi mais atingida. Já o garupa, apesar de, no primeiro momento, não demonstrar sinais, em seguida reagiu. Foi socorrido por diversas pessoas que estavam presentes aqui nesse local no momento do acidente. Várias pessoas pararam para prestar apoio a essas vítimas. O condutor da motocicleta, que atropelou as vítimas após ter cometido o acidente, fugiu do local sem prestar socorros a essas vítimas. As pessoas ficaram aqui no local desesperadas, sem saberem o que fazer. Vanessa estava gravemente ferida. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado. Mas quando chegou ao local do acidente, apenas constatou que Vanessa teve a cabeça esmagada e não apresentava mais sinais vitais. Já o garupa foi socorrido pelas equipes do SAMU e sofreu apenas escoriações leves. Pelas imagens de câmara de segurança, é possível perceber um momento de muita comoção e desespero das pessoas que estavam presentes aqui no local. A cena era muito terrível. Uma cena chocante de uma vítima de apenas 19 anos que perdeu a vida em mais um acidente de trânsito aqui na capital amazonense. As equipes da perícia criminalística também estiveram aqui no local deste acidente. Iniciaram os procedimentos de investigação sobre esse caso. Através das primeiras análises da perícia, foi possível identificar que as duas vítimas envolvidas neste acidente estavam sem os capacetes de proteção, o que poderia ter evitado a morte de Vanessa. O corpo da jovem foi removido ao Instituto Médico Legal. Este caso deve ser investigado pela Polícia Civil.